Música Ai que mal que eu quero ver você saber Música 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 Fica pra pensar que todo mundo chega na hora É que você não se ligar, impedindo pra voltar Só que isso aconteceu, eu não consegui me entender E de nada vai adorar E assim você arrependeu que vim, o seu amor se almeveu Porque eu não vou te perguntar Pois se abençoou e era o fim, eu sou eu só Ai que dó, eu tô aqui no sul e eu sou eu E agora é que dó, ai que dó Sou de risco, eu não estou de novo, ai que dó Ai que dó, eu quero ver você somente Você se lembra do que vim, o seu amor se almeveu Dizendo que foi minha, eu já vi na hora Que deu som de namorar, que o negócio era ficar Quando eu fui na mão, eu vou dar uma hora E agora pensou que todo mundo chega na hora E você não conseguiu ligar, impedindo pra voltar Só que isso aconteceu, eu não consegui me entender E de nada vai adorar, que de nada vai adorar E assim você arrependeu, que vim, o seu amor se almeveu Quando eu não vou te perguntar Pois se abençoou e agora vim, eu sou eu que dó Ai que dó, eu tô aqui no sul e você não E agora é que dó, ai que dó Sou de risco, eu quero ver você somente Eu sou eu que dó, ai que dó Eu sou eu que dó, ai que dó E eu quero ver você sorrir E eu quero ver você